Alô? Oi, TV GGN. TV GGN de volta hoje com a presença de Sebastião Velasco e Cruz, que é professor titular do Departamento de Ciência Política da Unicamp e do programa Santiago Dantas de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Ele é diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, dos INCT e INEU, e vem hoje nos dar algumas explicações e colocar um pouquinho de luz nessa confusão que, para a gente, é as eleições nos Estados Unidos. Sebastião, obrigado por sua presença. Vamos tentar aclarar um pouquinho aqui a confusão estaduinense. Bom, Lourdes, é um prazer. Enfim, vamos tentar. Não é tão fácil assim, porque a complexidade é grande e a confusão maior ainda. Mas, enfim, vamos lá. Sebastião, a primeira coisa que me ocorre para começar essa conversa é a questão da judicialização da eleição. Esse é um ponto recorrente nas eleições nos Estados Unidos ou é um ponto mais característico da figura do Donald Trump? Olha, não é a primeira vez que isso acontece. Em 2002, houve uma disputa muito acirrada entre o Bush, filho, o George Bush e o Al Gore. E a disputa, como acontece sempre nos Estados Unidos, dada a sistemática do voto por colégio eleitoral, ficou pendente de uma decisão muito apertada na Flórida. E houve, enfim, irregularidades, pedido de recontagem e a Suprema Corte, por um voto, determinou a suspensão da recontagem de votos. Então, não é uma coisa sem precedente. E houve outros no passado, certamente. Agora, aqui, nós estamos diante de uma situação nova, completamente distinta e eu diria que sem precedente, pelo menos nesse século. O presidente, o presidente, o Trump, Donald Trump, que é presidente porque ocupa o cargo de presidente, mas não se comporta como presidente. Enfim, ele tem imitadores em outras partes do mundo que fazem o mesmo. Então, com meses de antecedência, vinha denunciando a fraude de uma eleição que estava por vir e deixava claro a sua disposição de não aceitar outro resultado que não fosse a sua vitória. Então, o recurso à justiça é um dos meios, mas não é o único. Ele incentivou também e continua incentivando os seus seguidores a tomarem as coisas nas mãos e, enfim, defenderem aquilo que ele diz estar sendo atacado, que é a vontade popular, obviamente expressa nos seus partidários, pelos seus partidários. A disputa agora está muito apertada. Existe ainda uma tensão muito grande e uma indecisão no ar. Não está ainda definido o que pode acontecer. Caso Biden vença, quanto tempo pode se estender essa peleja judicial? Por quanto tempo eles aguentam isso nos termos dos Estados Unidos? Olha, a pendência judicial pode se estender, enfim, por um tempo para a política, para os negócios, ou seja, para a vida política e social, é um tempo muito grande. Porque o colégio que vai apresentar e consagrar o resultado vai se reunir em 8 de dezembro. Então, enfim, temos aí, existe a possibilidade dessa situação de resultados contestados se prolongarem e se prolongarem por um tempo, enfim, por um mês, enfim, algumas semanas. Não apenas questão de dias, mas de semanas. Caso o Biden vença, o que muda na relação dos Estados Unidos com o mundo? Qual é o grande ponto de esperança para alguns e de horror para outros que essa mudança de diretriz nos Estados Unidos poderia acarretar? Olha, algumas coisas são muito claras, porque, enfim, são parte da postura, digamos assim, tradicional do Partido Democrata e pontos centrais na plataforma do Biden. Então, a entrada ou retorno ao Acordo de Paris, relação mais próxima com a Europa, sobretudo em várias questões, mas na questão ambiental, sobretudo, que nos afeta, que afeta o governo de Bolsonaro e, de uma maneira geral, uma busca de soluções negociadas com seus aliados, aliados que foram muito maltratados pelo Trump desde o primeiro dia que ele assumiu o governo. Então, enfim, nessa área, nós vamos ter algumas mudanças mais ou menos importantes, seria de esperar, caso o Biden tivesse uma vitória mais forte, mais consagradora, uma mudança ou pelo menos uma tentativa de mudança na relação com o Irã, porque, enfim, o público pode, o ouvinte pode não se lembrar, mas um dos grandes feitos do Obama no seu segundo mandato, foi um acordo nuclear com o Irã, denunciado pelo Trump. Então, seria razoável que o Biden tentasse estabelecer um relacionamento diferente com o Irã, se não restaurar os termos daquele acordo, que não seria tão simples assim, porque os iranianos, obviamente, têm a sua apreciação própria e encaram com desconfiança as idas e vindas, dos Estados Unidos, que é um Estado que se comporta de uma forma muito errática nesse particular. Agora, o problema, de uma maneira geral, é que o Biden, mesmo vencendo a eleição, vai, digamos assim, governar, vai assumir e exercer uma presidência fraca, fraca porque, enfim, resultado de uma eleição contestada, fraca porque sair de uma eleição muito apertada e, sobretudo, porque, muito provavelmente, não terá maioria no Senado. E, não tendo maioria no Senado, ele é, qualquer governo nos Estados Unidos, é, digamos assim, refém da ação do adversário. O fato da Suprema Corte também não estar mais balanceada, interfere muito no governo, caso ocorra o governo Biden? Olha, sim, vai muito, porque a nomeação de uma juíza extremamente conservadora, há duas semanas, praticamente, da eleição, provocou na população, digamos assim, no eleitorado democrata, uma reação muito forte. E a expectativa era a de que, com a maioria no Senado, essa situação fosse corrigida. Obviamente, nem todos os eleitores, nem todos os políticos democratas, pendiam por uma solução desse tipo, que seria forte, muito radical. Mas, uma parte significativa do eleitorado e dos políticos democratas defendiam e contavam com a possibilidade de reequilibrar a corte, aumentando o número de juízes. Esse número não é definido constitucionalmente e essa possibilidade existe constitucionalmente. Essa possibilidade, hoje, está praticamente afastada. Então, para dizer em poucas palavras o que está em jogo aí, a questão é a seguinte, os conservadores nos Estados Unidos, que vêm fazendo um trabalho de conquista lenta, de posições de poder no conjunto da sociedade, desde o final dos anos 60, década de 70, tiveram sempre no judiciário um dos seus alvos estratégicos. e têm conseguido avanços enormes nesse plano em duas linhas, dificultando a nomeação de juízes, juízes federais por presidentes democratas. O Obama conseguiu nomear uns 20 e poucos e, ao mesmo tempo, ampliando enormemente a capacidade do presidente republicano fazer isso. Então, eles estão já há muito tempo, não é, do governo Trump, mas se acentuou no governo Trump, remodelando o judiciário, não só a Suprema Corte, mas o judiciário, a sua imagem e semelhança. Isso significa, como no caso da Suprema Corte, lá é vitalícia e tal, significa garantir, não importa qual seja a coloração do governo de turno, uma maioria conservadora, no caso dessa nomeação, extremamente conservadora, por um período, enfim, muito dilatado, décadas. A questão do que foi o Trump de estímulo para os governos de extrema direita. Caso o Trump não leve, dessa vez, a Casa Branca, isso poderia dar uma arrefecida no ímpeto de extrema direita no mundo? Ou, já independe, o trumpismo já foi plantado? Não, o trumpismo, enfim, o trumpismo, primeiro, não surgiu com o Trump. O Trump era um magnata, meio playboy, um aventureiro, digamos assim, um especulador, que já esteve às portas da falência, depois se recuperou, um homem de mídia, e que tomou, digamos assim, o Partido Republicano em 2016, mas não tomou porque ele quis. Ele foi adotado pela base republicana, muito radicalizada. Então, o trumpismo é, digamos assim, como o Rio Amazonas, um grande rio com muitos afluentes. Ele só se formou porque recebeu o aporte dos afluentes. O movimento conservador nos Estados Unidos, o juventude, há muito tempo, e desde 1994, com um líder republicano na Câmara, o nome dele é Gingrich, mas isso não tem a menor importância, eles adotaram uma política que se generalizou e é marca característica dessa extrema direita, e aqui também, que é a divisão da sociedade entre amigos e inimigos e a transformação da política em operação de guerra. Fez isso lá e, digamos assim, o Partido Republicano foi, depois de 2008, uma crise financeira de 2008, que levou o governo do Bush, nos seus destertores, lá no final, a adotar políticas de salvamento dos bancos e tal, que provocaram grande revolta nos próprios políticos republicanos em sua base, com a eleição do Obama e o escândalo de ter na presidência um negro nascido na África, nunca esquecer o passado e o presente, digamos assim, o substrato étnico, racista, que é muito forte nos Estados Unidos, isso produziu um movimento nas bases republicanas que foi um dos sustentáculos do Trump. Então, eu diria o seguinte, eles estavam na oposição e esse, digamos assim, essa mobilização muito intensa contra o governo Obama aconteceu quando eles estavam na oposição. Saindo o Trump, agora, se ele perder, como provavelmente perderá as eleições, mas saindo desta maneira, denunciando a ilegitimidade da eleição, do resultado, tendo atrás o apoio de praticamente a metade do eleitorado e com uma estrutura, uma infraestrutura política na sociedade que está posta e não foi mínima, não terá sido minimamente avariada, o que nós vamos ter é uma, no meu entender, é uma radicalização, uma intensificação da direita americana contra o governo Biden e isto terá desdobramentos para o movimento de extrema-direita que está se organizando internacionalmente. Essa é uma parte da resposta. O problema para a extrema-direita e, sobretudo, para o Brasil, a extrema-direita no Brasil, é que ela não está na oposição, ela está no governo. Então, nós vamos assistir a uma coisa meio engraçada. Pela lógica, o governo Bolsonaro deveria procurar algum modo de vivende com o governo democrata, mas os seus filhos, que são a sua expressão no movimento da direita, da extrema-direita, vão estar nos seus encontros, nas suas conferências. Então, enfim, o dinheiro lá não vem do governo, vem de bilionários que, muito antes da conquista da presidência pelo Trump, investiam centenas de milhões de dólares na montagem dessas estruturas ou dessa infraestrutura. Isso vai continuar. Sebastião, agradeço demais a sua disponibilidade para conversar com a TV GGN e esperemos, depois dos resultados nos Estados Unidos, que a gente possa conversar de novo sobre isso e ver como é que o mundo vai se comportar com a nova conformação dos Estados Unidos. Não, estou à disposição, tá? Obrigada. Nada, eu que agradeço e até mais. Até mais. Até.